Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Galera, estamos de volta com mais um vídeo de Immortals Fenyx Rising Que recebemos em antecipado da galera da Ubisoft aqui do Brasil A qual eu agradeço novamente pela ajuda Estamos aqui, cara, num momento especial Porque nós iremos enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o mítico, do que o lendário Aquiles dentro do jogo Sim, rapaz! Nós vamos enfrentar esse guerreiro mega poderoso aí Que todo mundo já conhece, já ouviu falar, conhece a sua lenda ali, o famoso Calcanhar de Aquiles Já viu filmes do personagem também, inclusive aquele lá com o Brad Pitt que eles fizeram há muito tempo atrás E eu vou mostrar aqui como vocês devem fazer pra poder encontrá-lo e enfrentá-lo Na verdade é muito simples, eu já tô até com o jogo aberto aqui pra mostrar pra vocês, ó Vocês podem encontrá-lo aqui em uma região do mapa Nesse segundo mapa aqui chamado Vale da Primavera, tá? Vocês vão vir aqui, ó, nessa região onde eu estou Tem aqui a estátua de Afrodite que vocês vão encontrar aqui durante o jogo, entendeu? Vocês têm que fazer missões nela ali Um pouco mais à direita aqui, ó, subindo um pouquinho, vocês vão ver uma missão aqui chamada, ó Aquele Calcanhar, que o objetivo é derrote Aquiles Que na verdade está transformado em um espectro Vocês têm que entender a história do jogo pra poder saber por que que está acontecendo E essa missão, galera, ela é desbloqueada depois de você fazer algumas missões aí Relacionadas à própria Afrodite em uma árvore aí Eu não vou entrar muito em detalhes pra não estragar a experiência de ninguém também Quando aparecer uma missão também vai ficar bem tranquilo É só vocês seguirem ela no mapa aqui, marcarem e já era, entendeu? Então, galera, sem mais delongas, vamos lá Eu vou voltar pro jogo aqui nesse exato momento Eu já estou no lugar que eu preciso entrar pra poder enfrentar o Aquiles Vocês estão vendo aqui, ó, covil do espectro Bem na minha frente, entendeu? A gente vai ter que entrar nesse local aqui E vamos ver qual é, rapaz Aquela telinha de lua de marota Nice Aquiles, herói corrompido É, mano Nível de dificuldade 3 aqui dentro dessa parada Então o negócio não vai ser fácil, não A gente deve ter que passar por todo esse labirinto aqui Pra daí, no fim, a gente encontrar o Aquiles, né? Olha aí, rapaz Vamos lá Vamos passar pelos labirintos aqui desse jogo Mano, esse jogo aqui Agora a gente está podendo falar, né? Um pouco mais das nossas impressões e tudo mais Esse jogo, ele está muito divertido, viu, galera? Sério Muito divertido mesmo, assim Eu acho que muita gente que curte Jogo estilo Zelda mesmo Porque ele é tipo um Zelda da Ubisoft, né, mano? Vai gostar pra caramba Ó, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui primeiro Porque ali eu tenho alguma parada pra poder ativar Que eu não estou entendendo muito bem aqui qual é Ok Bom, eu acho que não era exatamente aqui, mano Eu vou ter que fazer É, eu vou ter que cair Já vou ter que perder um pouquinho de HP Perdemos um pouquinho de HP aqui porque a gente teve que cair ali, né? Mas a parada está naquela alavanca, mano Eu tenho que prestar atenção naquela paradinha ali, ó Vamos lá Eu vou chegar ali e puxar aquela alavanca novamente Olha lá, ó Aparece a bolotinha lá, ó Aí o vento joga ela ali pra cima Que joga ela ali pra cima novamente Daí ela cai no local onde eu preciso Muito provavelmente, ó Ah, tá Entendi, ela vai cair, né? Vai Eu tenho que puxar a alavanca e ir rápido, então, lá pra aquele lugar Pra impedir que a bola caia Aí, ó Ela vai chegar aqui Ou ia chegar aqui, né? Vamos lá De novo Beleza Pegamos a bolotinha A tempo Vamos lá Não deve ter tantos puzzles pra poder chegar no Achilles, eu acho, né? Igual nas câmaras do Tartar O que a gente faz aqui normalmente tem Vamos ver, né? Ó, mais um checkpoint aqui É, pelo jeito tem bastante coisa pra poder se fazer aqui ainda, cara Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa missão Seguindo em frente Ó, vamos prestar atenção O que que acontece aqui, ó Mais uma bolota apareceu ali, mano Tem que ir rápido Ai, carai Não deu tempo Vou tomar Ai, 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 bolota Peraí Aí, beleza Pelo menos ela não caiu, mano O HP aqui a gente recupera daqui a pouquinho Vamos lá Esse jogo, ele tem muitos puzzles como esse assim, galera Nossa, vocês não tem noção, mano Ah, tá A bola vai cair aqui E vai subir ali, mano Ah Nossa senhora Deu puxar Graças a Deus Nossa, se não tivesse dado pra puxar ali Eu ia ter que fazer tudo de novo Show Beleza Bolotinha colocada em seu devido lugar Bom, eu acho que agora a gente chega no Aquiles, né Deixa eu só aproveitar aqui e recuperar um HPzinho Volta, 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 Fênix Vamos, vamos, vamos Que dá Vamos que dá Aí, ó Pronto Nossa, tem hora que o controle Dessas asas dela aqui É meio zoado, cara Aí, olha Oh, meu Deus Vamos voltar aqui de novo Eu vou dar uma planada melhor Ali, ó Peraí Vamos esperar o HP subir HP não A estamina Aí, garoto Tinha que equilibrar bem ali Pra poder subir Bom, eu acho que chegou a hora Da gente enfrentar o garoto, né O poderoso Aquiles Ou não Acho que é agora, hein Acho que é agora, hein Aquiles O herói corrompido Ah Não tem como colocar Tome, 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 tome Nossa, mano Ele é forte, cara Vamos lá Puxi, Maria Beleza Só toma cuidado Ai Acabei de falar Toma cuidado Beleza Beleza Quebrou o escudo dele Bom, bom Aproveita Aproveita Beleza 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 Nossa Não conseguiu Eu ia dar O parry Mas não deu tempo Aí, agora deu Subiu Subiu E com o último golpe O tormento de Aquiles O tormento de Aquiles Chegou no fim Que doideira Que doideira, mano Alguns golpes que ele usou ali na luta Me lembraram o que ele fez no filme e tal Assim Nossa, muito louco Bacana pra caramba essa batalha, mano Aquele calcanhar Missão concluída Bacana Show de bola demais Brasão de Aquiles Primoramento de arma disponível Você colorentou fragmentos de adamantina O suficiente pra eu poder aprimorar as armas de Fênix Na Ford de Efésio Salão dos Deuses Tá, beleza Deixa eu só ver esse item que eu peguei aqui, mano É algum item um pouquinho diferente, talvez Ó, o brasão de Aquiles aqui, ó Adornado com o símbolo de uma pena Como presente dado a Aquiles por Pátroclo Olha, mano Aquele Pátroclo Caraca, rapaz Acho que é o primo dele, né Se quatro brasões forem coletados Dizem que uma câmara secreta será revelada Olha aí, rapaz Então quer dizer Que se a gente coletar os quatro Vai abrir uma câmara secreta Sim, porque assim Além do Aquiles Nós temos mais três heróis distintos aqui dentro do jogo Que foram transformados em espectros também Depois que o Tifão foi libertado, mano Então, se a gente derrotar esses outros espectros A gente vai abrir uma câmara secreta Muito legal, cara Interessante Ficou bem curioso agora Pra poder saber o que vai rolar E é isso aí, galera O que vocês acharam aí Dessa batalha contra o poderoso Aquiles Que é uma lenda, cara Na mitologia grega E o cara é muito foda, entendeu? O pessoal conhece as histórias dele aí Filmes e tudo mais Sabe muito bem o quão poderoso esse guerreiro é E eu achei muito bacana Eles terem colocado aqui Pra poder enfrentá-lo, sabe? Se vocês curtiram, cara Deixem os comentários aqui embaixo Pra gente poder trazer as lutas aí Com os demais heróis que tem no jogo Tem muita coisa bacana Muita referência mitológica E eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí Sobre ele Vou ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Você deu uma olhada Para o pinho esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera